Para nós, transportar é pensar adiante, sempre respeitando o meio ambiente. Na Terra Nova Logística, aprendemos que toda atividade empresarial resulta em emissões de carbono. Nossa missão é neutralizar 100% do CO2 que lançamos na atmosfera até 2025. E já alcançamos grandes resultados. Conquistamos o selo verde em 2021 e compensamos aproximadamente 900 toneladas de CO2. Mas nosso compromisso vai muito além da aquisição de créditos de carbono. Em projetos como o da pequena central hidrelétrica de ferradura, o cuidado com o meio ambiente faz parte da rotina da Terra Nova. Já abolimos em mais de 98% o uso de copos descatáveis e estimulamos o uso consciente de papel. Também revisamos nosso fluxo interno na gestão de resíduos, especialmente em sua destinação. Para acelerar nosso cuidado com a natureza, preparamos um dia muito especial no Parque Ecológico do Tietê. Colaboradores da Terra Nova Logística representaram seus departamentos e, juntos, realizaram um plantio de uma centena de mudas de árvores. Cada uma delas simboliza o nosso compromisso com o futuro e o desejo de ver cada vez mais áreas e ecossistemas recuperados em nosso planeta. Terra Nova Logística. Inspirada em você. Conectada com o mundo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.